Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre carnes nobres, especificamente o pernil de cordeiro, que é uma carne magra, mas saborosíssima, que a gente vai preparar na brasa, a gente vai fazer um sal de especiarias que vai dar um toque diferenciado nesse preparo e vai ficar fenomenal. Vamos lá? Eu escolhi um mix de especiarias que vai ficar bem interessante com o cordeiro. A gente vai usar canela, coentro, cominho, pimenta do reino preta, sal, tomilho e sálvia fresca. Eu vou colocar primeiro o sal fino aqui no pilão, vou misturar com a pimenta do reino preta em grão, a gente vai colocar a sálvia, tomilho e aí a gente vai macerar isso bem, amassar, até que a erva se desfaça, a pimenta do reino em grão quebre, vai liberando o aroma, o tomilho vai soltando aquele perfume dele que é fenomenal. A gente vai agregar canela em pó, um pouquinho, que canela é bem forte, senão ela vai dominar tudo. Coentro em grão moído. Um toquinho de cominho moído, também cuidado com cominho. É uma especiaria que tem bastante personalidade. Nosso sal de especiarias está pronto para temperar o cordeiro. Próxima etapa. Aqui a gente tem uma bela peça de pernil, linda. Por ser uma carne magra, eu não vou me preocupar com o excesso de gordura que tenha nela, porque essa gordura vai derreter e vai dar bastante sabor para o nosso pernil ali na churrasqueira. Eu vou enriquecer ainda mais o pernil de cordeiro usando alho e alecrim. Vou pegar uma faca, fazer pequenas incisões. Em cada buraquinho desse, a gente vai pegar metade de um dente de alho, a pontinha de um ramo de alecrim e a gente vai colocar para dentro de cada buraquinho desse o alho e o alecrim. Isso é uma técnica que a gente pode usar com qualquer peça de carne que seja maior e não exclusivamente no churrasco. Pode ser em forno convencional. E o alho, depois de assado, ele vira quase que um pirezinho de alho. Ele fica bem, bem molinho. E a carne que está em contato com ele em volta, pega bastante sabor, tanto do alho quanto do alecrim. Fica maravilhoso. Agora vamos salgar o pernil com o nosso salzinho temperado. Para finalizar a fase do tempero, esse pernil vai passar por uma marinada, que a gente vai usar suco de laranja, vinho, o restante do alho. Eu vou passar o pernil para uma travessa. Vou agregar vinho branco. Suco de laranja, que vai dar um toque cítrico no preparo, mas eu vou guardar um pouquinho ainda desse suco de laranja, que eu vou usar lá na frente com o mel, vocês vão dar uma olhada. Alho descascado. Alecrim. Louro. Agora é só deixar descansando, marinando por pelo menos quatro horas. Nesse processo da marinada, é importante que na metade do tempo, passadas duas horas, a gente vire a peça do pernil para que ele pegue o sabor da marinada por completo. Eu já deixei aqui nossa churrasqueira no ponto, acender o carvão, ficar só o braseiro, ali está no ponto para a gente começar o nosso churrasco. Passado o tempo da marinada, agora é só churrasqueira. Agora vamos virar para ver como é que está ficando. Lembrando, é sempre bom regar com um fio de azeite, que pode ser tanto antes ou durante o tempo que está na churrasqueira. Chegou a hora de tirar da churrasqueira para a gente pincelar com o mel, que vai dar um dourado ainda mais bonito e um adocicado na carne. Vou diluir o mel com um pouquinho de suco de laranja, pincelar no pernil. E a gente vai voltar para poder finalizar o cozimento. Depois de duas horinhas, o pernil vai estar assim, super suculento, no ponto. Segue uma sugestão de montagem, uma farofinha, uma batata corada, pode ser também um cuscuz marroquino com amêndoas. Aí vai do gosto pessoal de cada um. É isso pessoal, vai fazer um churrasco, vai ao mercado, escolhe um corte diferente. Hoje eu escolhi o cordeiro, mas pode ser qualquer um. Qualquer dúvida, modo de preparo, quantidades, acesse o site. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau.